Beleza, tá filé Tá show, tá show Só em se encontrar com você Não tem poeira, né, não tá bom Comi aqui, ó Carninha de porco Tá bom aí, vaqueira? Vaquejada? Tá ou não tá? Diga a verdade Cinti machiste Cinti machiste? Emanuel? É do Cinti machiste Pronto, dá um alô pra ele aí, show Turma lá do Cinti machiste, show Ó o suba aí, vai comer agora um Tirar e escapar um pouquinho agora Essa história bombou Loura Porque é uma loura quando ela vai no salão É mil e quinhentos reais É um salário mínimo e meio O Carrado Cardão tem que ter um tratador No mínimo e no mínimo veterinário, né Porque ele tá cuidando toda hora, olhando E uma rai louca tem que ser sessenta mil Quarenta de IPVA e vinte pra que tá no seguro Quem faz dinheiro? Quem faz dinheiro é pra mim, junho é uma doida Caprichinha faz sem contar E quem conta o dinheiro é uma cega Tô aí vai É do único